Olá! Mesmo que você seja fã do Discovery, acredite, a natureza ainda tem coisas para surpreender você. E estamos aqui para provar isso. Elementos da natureza em todo o seu esplendor. Criaturas incríveis e fenômenos inexplicáveis à primeira vista. Assista até o fim para vivenciar plenamente a grandeza da natureza. Vamos lá! Uma poderosa onda de choque e uma liberação de cinzas a uma altura de mais de 18 quilômetros. Esse foi o espetáculo apresentado pelo extrato-vulcão Tavurvur, em Papua Nova Guiné. O cara teve muita sorte de escapar da avalanche e ao mesmo tempo se sentir o herói de um filme de ação. Apenas assim tá atento. Veja só como algo que começa como uma coluna de fumaça se torna 10 vezes mais poderoso. Se você gostaria de saber como é estar dentro de uma tempestade de areia, seja bem-vindo. Oh, oh! Tivemos a ser engulfada! Ha, ha! People are scrambling in the desert. Oh, s***! Oh, s***! Ha, ha! No way! I can't believe this. It's completely pitch black dark. Wow! Mais uma vez, expresso meu respeito por aqueles que dedicam suas vidas a trabalhar em um navio. Um breve resumo de como pode ficar quente no Arizona. Oh, God! Oh, God! Jesus, é... Oh, God! Oh, God! Oh, God! Pessoas de todo o mundo vêm assistir ao espetáculo que a geleira Perito Moreno dá uma vez a cada cinco anos. Alguém poderia registrar esse lugar como o portal para o inferno. Mas o nome já é usado pela cratera de gás de Darvaza, no Turcomenistão, onde uma chama sinistra arde continuamente há mais de 50 anos. Um tsunami de gelo é uma visão assustadoramente calma e extraordinária. Nada de incomum, apenas uma mulher na Islândia pegando uma amostra de massa vulcânica com temperatura superior a mil graus Celsius. Ventos com uma velocidade de cerca de 100 km por hora. Será que tem tempo normal no Arizona? A nuvem Arcus não só tem uma aparência deslumbrante, como também tem uma iluminação espetacular. A expressão minha casa é minha fortaleza claramente não foi inventada por aqui. Um lugar na Índia onde as leis de Newton parecem não se aplicar. São inacreditáveis 400 metros de altura, e essa nem é a fonte de lava mais poderosa do mundo. Por algum tempo, um tornado fez Milão passar de capital da moda para uma cidade apocalíptica. Nas ilhas Ferroé, os ventos podem ser tão fortes que podem inverter as quedas de água. Na água, as águias ficam incrivelmente engraçadas, mas não menos majestosas. Naquele dia não havia uma resposta definitiva para a pergunta como está o tempo agora. Choveu, mas só para os moradores deste edifício. No, por algum tempo, o nosso marco está o somente de água. Seja, esteja feita cobrada em building uma raça. Tchau, tchau. Obviamente é improvável que você encontre um cogumelo bioluminescente azul na natureza, mas um verde é bem possível. Tchau, tchau. Você pode até saber que um arco-íris é realmente redondo, mas você já viu como a beleza dele é incrível? Parece que o Poseidon exagerou um pouco no gel de banho. Este círculo perfeito com 25 metros de diâmetro foi criado pela natureza sem qualquer ajuda. Tão fabuloso que parece que foi filmado em outro planeta. Deixe seu like se você também sonha em ver isso ao vivo. É provável que nenhuma rede neural possa gerar uma imagem tão bela quanto a dança dos estorninhos. Pequenas inundações têm as suas vantagens. Em Washington, por exemplo, os salmões conseguiram atravessar o rio Skokomish por um atalho durante a sua migração anual. Melhor do que praias, só praias onde há plâncton bioluminescente. Música 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 Você não terá que pensar em como acender o fogo nessa montanha no Azerbaijão. E tudo graças ao gás natural que chega à superfície através do solo. Música 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 E isto é o gás, que vem desde as profundidades aqui na isla. Agora como está a marea baixa, se pode encender com facilidade, mas quando está a marea cheia, custa porque está todo tapado com olas. Música